Não interrompa que não é a sua vez. A senhora está interrompendo a todos, depois vai se vitimizar como as colegas. Pare de interromper para não se vitimizar depois. Depois não adianta se vitimizar não. Está interrompendo de novo outra que gosta de se vitimizar. O senhor é um golpista. O senhor não deveria utilizar o seu tempo de palavra para elogiar os horrores da atitudina militar. O senhor fez o convite à convocação do general Dias em tese. O senhor é tão covarde que, na sua justificativa, o senhor disse que era para falar sobre supostos relatórios da ABIN sobre o MST. Só um minutinho. Questão de ordem. Qual é o artigo, deputada Samy? Presidente, artigo 15, inciso 8º e também o artigo 41, inciso 2º. Presidente, ambos os artigos dizem respeito ao papel da mesa na condução dos trabalhos, inclusive na advertência a membros da nossa comissão, caso excedam o seu papel ou caso incorram em crimes. Crimes esses que o senhor Ricardo Salles está cometendo contra o nosso país. Ele aqui acabou de elogiar a ação golpista de 64. Ele elogiou uma ação que colocou na prática milhares de brasileiras e brasileiros, até hoje, chorando pela morte dos seus amigos, dos seus filhos. Milhares de mães que até hoje choram porque seus filhos tiveram que enfrentar os horrores da ditadura militar. Deixa eu terminar o tempo. Prossiga, deputada. Até hoje, muitas mães não sabem o paradeiro dos seus filhos, porque eles foram perseguidos, foram executados e foram torturados na ditadura militar. Inclusive, a ditadura colocava rato nas vaginas das mulheres que se organizavam contra um modelo tão brutal que fechou esse parlamento, inclusive. Tem uma pessoa que está sentada aí na mesa dessa CPI que defende um regime que fechou o Congresso Nacional. Se a gente estivesse na ditadura, que o senhor tanto elogia, senhor Ricardo Salles, não poderia haver um debate democrático como esse no parlamento. É um absurdo. Eu estou no meu tempo de fala, o senhor respeite. O senhor é um golpista. O senhor não deveria utilizar o seu tempo de fala para elogiar os horrores da ditadura militar. O senhor fez o convite à convocação do general Dias em tese. O senhor é tão covarde que, na sua justificativa, o senhor disse que era para falar sobre supostos relatórios da ABIN sobre MST. Primeiro que o senhor não leu a lei da ABIN, porque não é responsabilidade da ABIN monitorar movimentos sociais. Mas o senhor deveria ler a lei que diz respeito a qual é o papel da ABIN. Não vai haver nenhum relatório. Mas pior do que isso, o senhor é tão covarde que utilizou isso como justificativa, mas, na verdade, está colocando aqui um general para tentar endossar a linha de vocês sobre o que significou os horrores da ditadura militar contra o país. O senhor é um parlamentar. O senhor não deveria aplaudir os horrores da ditadura contra a população brasileira. E o senhor cale a sua boca, porque eu estou utilizando o meu tempo de fala. O senhor não gosta de democracia, não gosta de ouvir as mulheres falando, e é por isso que faz elogio à ditadura, e o problema é do senhor. E a minha questão de ordem é porque é o papel do presidente dessa CPI repreender os deputados que atentam contra o Estado Democrático de Direito. O senhor é presidente, o senhor está do lado dos golpistas, quando não repreende uma fala como essa. O senhor fala grosso com mulheres, mas fala fino, com golpistas como o senhor Ricardo Salles, que está aqui numa CPI como essa, reivindicando aquilo que significou o horror para mulheres, para jovens, para trabalhadores desse país e para a nossa democracia, e também para crianças. É disso que se trata. O senhor deveria repreendê-lo e não interromper fala de parlamento. Obrigado, deputada. Essa matéria não é questão de ordem. Vamos prosseguir com a oitiva. Bom, a deputada que não gosta de ser interrompida, mas é a que interrompe todo mundo, fica na sua questão de ordem. A sua fala omite, deputada, você que corta, interrompe e ofende todo mundo, depois se vitimiza. Esquece que, nesse exato momento, os países que você apoia e o grupo que te apoia, que é a Frente Nacional de Luta, cujo líder, marido da sua assessora, vai estar aqui na quinta-feira, aí vai explicar bem a sua relação política com o Zé Rainha, esse grupo e essa turma de esquerda é a efetiva demonstração presente do que você está dizendo que é crime contra as pessoas. A Venezuela, Cuba, a Nicarágua e tudo isso. Portanto, eu acho que sim, ao contrário do general que não quis se manifestar, eu acho que 64, apesar dos problemas que teve, e não dou esses descontos, foi melhor o Brasil ir para o lado da direita do que ir para a esquerda. Basta ver o que aconteceu com Cuba, Venezuela e Argentina. Dito isso, deputada, dito isso, fica quieto aí, Marcon. Bom, dito isso, dito isso, vamos continuar aqui. Por que eu fiz esses questionamentos, general? Porque o desrespeito à propriedade privada, o desrespeito à legítima defesa, o desrespeito às pessoas praticadas pelo MST e vários outros grupos, inclusive a Frente Nacional de Luta, umbilicalmente ligada à deputada que vem sempre interrompendo os colegas, isso vai totalmente contra, totalmente contra os estamentos constitucionais. E foi justamente para defender esses princípios e fundamentos constitucionais que houve 64. Portanto, e obviamente houve abusos, e esses não há o que se defender. Mas, mas, não há dúvida que no pesos e medidas, na balança, 64 foi muito necessário, porque os países que não seguiram esse caminho, Cuba, Venezuela e etc., estão muito, mas muito piores do que o Brasil. Portanto, se me permite uma sugestão, não hesite em defender 64. Faça as ressalvas que tiver que fazer, mas defenda, porque foi a sua turma, os militares de 64, não os de hoje, que souberam defender os valores importantes que estavam em xeque naquele momento. Em segundo lugar, olha a turma que interrompe aqui, olha a turma que interrompe. Vamos lá. Por que que eu fiz a colocação, também respondendo ao colega Paulão? Não tem questão de ordem nenhuma. Aqui, a questão aqui é a seguinte, presidente. A questão é muito simples, a questão é muito simples. Ele vai terminar de fazer a pergunta e nós vamos dar a questão de ordem. Eu estou no meu tempo, vou fazer, como diz a deputada, estou no meu tempo. Respeite. A questão que está sendo trazida... Mas ninguém falou nada. Por favor, vamos... Por favor, eu vou aceitar... Eu vou aceitar a orientação... Deputados, deputados, por favor. Por favor, deputados. Por favor, deputados. Deputado Éder, por favor. Deputados, por favor. Retirem. Por favor, retirem. Ok. Deputado Éder, por favor. Eu peço aí que o pessoal... Retirem para mim, por favor. Solicita. Eu aceito aí o acolhimento do deputado. Aceito o acolhimento do advogado. Por favor. Só um minutinho. Só um minutinho. Retirem para nós ali, por favor. Deputado Éder. Por favor, vamos... Vamos respeitar aqui. Só um minutinho. Ele está falando e após a gente vai dar a questão de ordem. Tem que chamar mais um minuto. Joga ali, por favor. Éder. Éder. Deputado Éder. Por favor. Deputados, ele vai terminar o questionamento. E a gente vai dar... Vamos escutar a questão de ordem. Por favor, termine o seu questionamento, deputado. General, vamos voltar aqui. O motivo da pergunta, Paulão, foi justamente para situar ideologicamente aonde se insere a testemunha. Porque, evidentemente, há... Porque, evidentemente, há... Espera a sua vez. Há uma questão de alinhamento com o governo do presidente Lula e com as omissões que têm sido praticadas. A carreira militar... A senhora está interrompendo a todos, depois vai se vitimizar como as colegas. Pare de interromper para não se vitimizar depois. Deputados, depois não adianta se vitimizar, não. Vamos continuar aqui a interpelação. Deputados, eu já informei que vou... Eu vou escutar a questão de ordem após a pergunta do relator. Está interrompendo de novo outra que gosta de se vitimizar. Vamos lá. Bom, general, vamos continuar. As perguntas têm um escopo claro de situar qual é a sua opinião político-ideológica em relação aos fatos relativos às invasões de terra. Eu fiz o histórico justamente para lhe dizer que a força, exército que o senhor mencionou com muito orgulho, 40 anos de serviço, 44, é majoritariamente contra tudo isso que está acontecendo. E o senhor, como general de três estrelas, esperava-se que fosse contra também. O fato do senhor não ser contra explica muito o senhor não se posicionar sobre 64. E, por fim, para encerrar esse capítulo do enquadramento, espera a sua vez, que não é agora. O senhor não foi a general de quatro estrelas por causa do episódio da Bahia. Vinte e nove minutos ali. Vinte e nove minutos. Ok. O senhor não foi a general de quatro estrelas por causa do episódio da Bahia, que o senhor, à época da rebelião da PM no Estado, foi se confraternizar com o hoje senador Jacques Wagner. E, por isso, foi punido pelo Exército, pela segunda vez. Não bastasse o episódio de 75, da cola na prova final da academia. O senhor foi se envolver e recebeu homenagem do Palácio do Governo, à época do ministro, depois do ministro, do governador Jacques Wagner. Então, como o senhor fez o compromisso de dizer a verdade, esta é a verdade. General, não interrompa que não é a sua vez. Esta é a verdade. Toda essa história... Por toda essa... Fica quieto. Você foi caçado por desviar dinheiro da UMST. Não deixa a paciência. A questão, general. A questão é muito simples. Caçado por desviar dinheiro, não tem voz aqui, não. Bom, a questão aqui é muito simples. Deputados... Feita essa... Feita essa consideração... Deputados... Vamos... Deputados... Deputados... Caçado por desviar dinheiro. Aliás, a SACP vai expor o seu desvio de dinheiro. Deputados... Vamos lá. Prossiga com o questionamento, deputado. Desviador de dinheiro. Manipulador de miserável. Tchau, tchau.